Fala aí galera do Nerguile Club, eu sou o Marcos para mais uma review. Hoje eu estou aqui com o Samir, e hoje eu vou estar cobrindo o Wilson, que está de sacanagem, não gravou a review para hoje. Eu estou cobrindo ele. Seguinte, hoje eu vou fazer uma review do Fumare Spice Chai, que é para ser um creme de baunilha com canela e sei lá mais o que. E o cheiro dele é bem isso mesmo, o propósito dele, cumprir bem o cheiro, cheiro bem gostoso, de sorvete de baunilha, muito bom mesmo, curti bastante. Ele tem um cheiro de sorvete de baunilha com canela, acho que é uma mistura legal. E é isso aí, hoje eu vou estar preparando aí no BR Mate. Então eu vou preparar, o modo de preparo aí, auto-pack. Então eu vou colocar aí um fumo na altura do pino central, um alumínio Reynolds e três voltas de furo. Então já volto fumando aí para vocês. Voltando aí agora, fazendo uma fumacinha. Já faz uns 10 minutos que a gente acendeu. E estou aí com o meu setup padrão, camanja, bem e meio que já citei. Três peças de canara e a Thunder Pro V2. E o fumo. Falar sobre o fumo, né? Ninguém quer saber sobre o setup padrão. O fumo, o propósito dele, ele cumpre bem o propósito. Só que eu achei que o sabor dele é invertido do cheiro, né? Acho que o cheiro... Não sei, puxa mais do baunilha? O cheiro é mais do baunilha. Mais de baunilha, o gosto é mais de canela. E o gosto acho que é mais de canela. Ele tem um docinho da baunilha no gosto. Que eu acho que é o que dá o toque diferente, né? É. Na verdade, assim, a canela dele não é aquela canela, nossa, canela, forte. É uma canela bem razoável, assim. E com a mistura do doce da baunilha ficou... Eu acho um fumo bom. Muito bom, fumo bom. Fumaça. Fumaça não tem muito o que falar, né? É fumário. É fumário. Acredito que esse fumo não tem um ponto negativo, assim. É um fumo bem gostoso pra fumar. Eu, particularmente, não sou muito fã de fumo doce, mas esse fumo me agradou bastante. Pretendo comprar mais algumas vezes ele. E é isso aí. Acho que a review de hoje fica por aqui. Foi uma review curta aí. Porque, na verdade, esse fumo é meio padrão, assim. O cheiro dele é muito parecido com o gosto. Então, não tem muito o que ficar batendo bola aí. Ficar falando fumo. Mas se tiver oportunidade de comprar, compre. Acredito aí que, se você não provou, é bom comprar pra experimentar, né? Ele vem em pacotes aí de 100 gramas. Então, se você não compra exagerado, não fica aquela coisa muito, né? Pô, 250 gramas, às vezes é muito. 100 gramas eu acho que é o tamanho ideal. É, se não gostar, 100 gramas. É, se não gostar, também é 100 gramas. Vem, depois, sei lá. Fácil de se desfazer de um Spiced Chai. Mas é isso aí. Review de hoje ficou por aqui. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Falou. E até a próxima.